As imagens mostram o morador entrando com o carro na garagem. Em seguida, o criminoso armado invade o imóvel. Ele rende o homem e pede o celular. Os dois entram na casa onde está a esposa e as duas filhas. O assaltante começa a revirar a casa e então a vítima pula em cima dele. Os dois lutam. A mulher e uma das meninas também partem pra cima. Houve um disparo que acertou o sofá e o homem conseguiu tirar a arma do bandido. Os vizinhos chamaram a polícia, mas o criminoso conseguiu fugir sem levar nada. Neste caso, felizmente, não houve vítimas. Mas a polícia pede para nunca reagir a um assalto.